Vamos lá, vamos lá, mais boa Eu seguro a minha mão na sua Eu junto o meu coração ao seu Para que juntos possamos fazer Tudo aquilo que eu não posso Tudo aquilo que eu não quero Tudo aquilo que eu não vou fazer sozinha Tudo que eu não posso estar Merda! Merda! Slava Party, Disco Disco Boys!